A CIDADE NO BRASIL Mãe, eu tenho que te contar. Eu fiz uma coisa que tinha prometido não fazer. Cristo, o que aconteceu? Você está bem? Eu estou bem, mãe. Muito bem. Mas lembra que você disse para eu não sair de casa durante a noite e não chegar perto da piscina grande? Filho, não me diga que nadou na piscina grande sozinho. Ah, bom, não é bem isso. É que um gatinho caiu na piscina e eu tive que pegar. Ah, você é um menino tão bonzinho, meu filho. Na próxima vez peça ao Sr. Tanaka para que ele faça as coisas por você. Oh, filho, eu tenho que correr. Olha, beijos, beijos, beijinhos, tchau. Se cuida, querido. Olha para mim. Eu sou um ouriço e não um gato. Ah, eu sei. Não se zangue comigo. Sabe o que é? A minha mãe não ia entender. Por que não entenderia? Bem, para começar, ela sabe que eu não me arriscaria mergulhando numa piscina para salvar um pequeno ouriço. É mesmo, é. O que mais eu podia dizer para ela? Eu não podia dizer que só vem um ouriço azul que fala. Me explica uma coisa. Onde você aprendeu a falar, Sonic? É uma boa pergunta. Infelizmente, eu não tenho uma boa resposta, porque eu não me lembro. Ah. Alô? Christopher, está tudo bem? Oi, pai. Como vai? Eu vou bem, mas a sua mãe acabou de me ligar e me disse que você fez um resgate de emergência ontem à noite. Eu acho que o nosso sistema de segurança não é tão eficiente, já que permitiu que esse gatinho mergulhasse na piscina à noite. Chris, eu sei que você gosta de animais, mas o que você fez só é arriscado. Está ferido? O gato arranhou você quando foi salvado? Não me arranhou nada. Eu estou bem, pai. É sério. Não era um bicho feroz nem perigoso. Quando eu consegui tirá-lo da água, ele ficou super feliz. Eu garanto. Ah, eu entendi. Além disso, eu posso pedir ao vovô, a Nélia ou a Sr. Tanaka para me ajudarem quando eu precisar. Não se preocupe, pai. Estão cuidando bem de mim. É, acho bom mesmo. Escuta, Chris, eu tenho uma reunião importante agora. Pode me ligar se precisar de alguma coisa. E prometo que não vai mais nadar à noite, sabe? Está bem, pai. Eu prometo. Até logo, pai. Eu já ia esquecendo. Você deve estar com fome. Mas eu não sei o que um ouriço gosta de comer. Vai depender das opções. O que tem no cardápio? Eu pesquisei sobre ouriço na internet e achei a comida perfeita. O que é isso? Comida de gato. Ai, que horror. É ruim pra cachorro. Na internet diziam que ouriço gosta de comida de gato. Mas acho que não são todos os ouriços. Se quiser, eu posso pegar uns grilos pra você. Não, por favor, não vá embora. Sinto muito, guri, mas eu não gosto de grilos. Eu faço o que você quiser, mas não vá embora. Valeu. Volta, Sonic. Você pode se machucar. Estas são as imagens do ouriço supersônico que foram gravadas pelo helicóptero da polícia. Ele era desta altura, era azul e parecia um doido. Eu estava a 90 quando ele passou por mim, zoom, a toda. Esse bicho é rápido demais pra ser um animal normal. Fique quieto. Me perguntaram se ele seria um homem, animal mutante não identificado. E a resposta é não. Nem mesmo um guepardo, que é considerado o animal mais rápido do mundo, pode ultrapassar um carro. Por conta disso, todos os fatos relatados até o momento me levam a crer que este ouriço na realidade é uma máquina. Olá, Cris. Adivinha, um ouriço azul conseguiu escapar correndo da equipe veloz ontem. Para que o ouriço está me suportando. Azul? Igualzinho ao... Não machuca ele, vovô. Vovô, o que vai fazer? Eu tenho que ver como essa coisa funciona. Fica quieto. Não, vovô. Ele não é máquina. É Sonic, o ouriço. Acabamos de receber estas imagens. Por favor. Por favor, não venham. Sonic e Cheese. Você conhece? Eu não fui o único a ser transportado para este mundo esquisito, afinal, eu vou salvar estes dois. Você sabe onde estão? Eu pensei que pudesse ter alguma coisa a ver com isso. Muito obrigado por ter me ajudado. Conversamos mais tarde. Parece que os amigos do Sonic foram capturados pela polícia e removidos para a área 99. Área 99? É aquela base militar ultra secreta. O quê? É onde a Força de Defesa Nacional guarda seus tanques, jatos e todo o equipamento de espionagem. Esse lugar tem tudo a ver com o Eggman. Seus amigos foram levados para lá e serão vigiados 24 horas por dia. Os militares acham que são alienígenas. Ou então alguma espécie mutante desenvolvida por forças inimigas para atacar a nossa população. Será que não estão com toda razão, Sonic? Hein? Vai começar? Vou embora. Já sei onde estão os meus amigos. Vou sair daqui. Mas se você aparecer na área 99, vão capturar você também. Ninguém pode me capturar. Abram esse portão. Não, olha pra mim. Eu não fiz nada. Ora, fui eu. Você vai precisar de ajuda, Sonic. Eu vou com você. Vovô, tá falando sério? É claro que falo sério. E você vai com a gente também. Você disse que não queria ter uma vida sem graça como seu pai. É a sua chance de se divertir. Já que você pensa assim, eu também vou. Mas não conta nada pro papai. Vamos levar uma eternidade. É mais rápido eu ir correndo. Relaxa. Tá na hora? Está. Bota isso. Pra que é isso? É um dispositivo anti-infravermelho. Essa área 99 está repleta de sensores infravermelho para alertar sobre a presença de invasores. Se você usar isso, vai ter como passar por eles. Até mais, amigos. Realmente, ele é bastante rápido, não é? Na ultrapass. Descaneando. Verificando. Sistema de segurança e identificação do número F219563. Confirmado. Somente o pessoal da equipe. Não fizemos nada. Só tem a gente. Que lugar é esse? Tizzy, nós temos que sair daqui. Sonic está na escuta. Estou. Quando você chegar na base, entre pelo duto de ar. Deve ter um ponto sem segurança. Entendido? Entendido. Mas, vovô, depois que ele entrar, como vai saber onde estão os amigos dele? Me dá isso. Preste atenção, Sonic. Assim que tiver entrado, você vai ter que pensar e agir muito rápido. Vovô, e se ele não conseguir? Deixem comigo, vai ser molesto. Não ultrapasse. Alerta de intruso, setor 3. Alerta de intruso, setor 3. Já entrei no duto de ar. Tenha cuidado. Bem que eu podia ter pousado numa coisa macia. Como está indo aí, Sonic? Tudo bem. Vai ser muito fácil. Ainda bem que eu sou rápido. Aí vou eu. Procurar meu vaso. Procurar meu vaso. Procurar meu vaso. Será que ele está bem? Não estou gostando disso. Devem estar ali. Eu vou ter que entrar para verificar. Isso não vai ser fácil. Se eu estivesse sozinho, poderia sair rápido. Mas tendo que trazer meus amigos Green e Cheese, eu não posso dar mole. Atividade normal detectada no sistema elétrico. Atividade normal detectada no sistema elétrico. E agora? Não dá para enxergar nada. Que barulho foi esse? Sonic! O que é isso? Essa coisa fechou um curto em todo o sistema. Pessoal, atenção. Precisamos estabelecer a energia. Puxa, Sonic. Como foi que você cortou a luz deles? Não fui eu, Green. Eu acho que aconteceu por acaso. Eu acho que você trouxe sua boa sorte com você, Sonic. Tem toda razão. Acho que a gente comemorou cedo demais. Ainda não nos pegaram. Green, aguenta a pia. Sonic, o que está havendo? Seus amigos estão bem? Por enquanto sim. Sonic! Corre! Continuem correndo. Ah, tá. Área 2D está sendo bloqueada. E agora? A gente não consegue sair. Sonic, eu quero aquilo. Eu não estou entendendo. O que aconteceu? Vamos aproveitar para escapar. Alerta, temos vários entrus. Alerta, temos vários entrus. Alerta, temos vários entrus. As câmeras de vigilância estão fora de controle. Falta muito para a gente sair daqui. Não se preocupe, vamos conseguir. Vamos conseguir. Tá vendo, Green? Eu disse que íamos conseguir e conseguimos. Você não ficou com medo, ficou? Obrigado por ter nos salvado. Ah, não foi nada, Green. Disponha. Ué, o que é isso? É o som de um avião. O tornado. O lugar deve ser esse. Te achei, Sonic. Te achei, Sonic. Foi você. Você mandou aqueles aviaizinhos. Eu adoro ajudar meu amigo Sonic. É, Chris, eles conseguiram sair de lá. Vamos voltar para casa. Vamos voltar para casa. Meu nome é Christopher. Sonic caiu na nossa piscina ontem à noite e fui eu que o salvei. Meu nome é Tails e eu sou o melhor amigo do Sonic. Ah, não sou Sonic. Tá certo. Meu nome é Cream e este aqui é o meu melhor amiguinho Cheese. Obrigado por nos ajudar. É um prazer conhecer todos vocês. Eu estou sentindo que vamos nos tornar grandes amigos. Ah, e esse é o meu avô. É incrível. Mini-aviões controlados por rádio. É extraordinário. Temos muitas outras surpresinhas. Escuta, você não pode encarar como uma brincadeira. Você pode acabar sendo preso, sabia? Pode ser que me prendam, mas eu saio rapidinho. Será que dá para ter mais cuidado? Este equipamento é realmente fantástico. É superior a qualquer coisa que eu já tenha visto. Como projetou isso? Não é nada especial. Pelo menos não no nosso mundo. E onde é que fica esse mundo, Tails? Ih, me pegou. Nós viemos parar aqui depois de viajar no tempo e no espaço. Muito interessante. Não ajuda muito, mas é bem interessante. Acabei de pensar. Se você e eu, Green e Cheese, estamos aqui, talvez os outros também estejam. Você tem razão nisso, Tails. Pensando bem, sendo assim, quer dizer que... Doutor Eggman também está. Ora, vamos transportá-los para este mundo pelo controle do caos. Muito bem. Eu vou restabelecer o meu império aqui e em breve eu estarei dominando o universo inteiro. A sureta do vídeo É muito, 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 muito rápido Na velocidade, no som, curtindo de montão Cada vez uma surpresa Não pode dar louça A Sonic é seu cara A Sonic é estar na área Para lá, para lá Sonic é Sonic, Sonic Tem que ser muito, muito demais Tem que ser muito, 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 muito Sonic é